Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sobre esta proposta de resolução relativamente aos usados do BES e do Banif, num assunto tão importante e que marcou tantas famílias portuguesas no continente, nas de hoje autónomas e nas nossas comunidades, custa ouvir por um lado a demagogia barata do Chega e por outro a desfaçatez por parte do PSD. É que se houve um Governo, um Governo que não fez literalmente nada relativamente aos usados do BES e do Banif, foi o último Governo do PSD e do CDS. Se houve um Governo que não fez nada, foi o Governo do PSD e do CDS. Por outro lado, a mentira descarada do Chega quando diz que o Governo do PS não fez nada. Então, os mais de 1.800 usados do papel comercial do BES que foram imunizados em 280 milhões de euros cuja última prestação foi feita em 2020 é o quê, Sr. Deputado? Não é nada? Vai dizer a esses usados do BES que não é nada? E depois não deixa de ser interessante este arrastamento desta proposta quando precisamente os representantes legais da parte dos usados já entregaram um relatório ao Grupo de Trabalho relativamente ao Banif e, nesta semana, vão entregar o seu relatório relativamente ao BES. Vai haver uma reunião técnica com todos os membros do Grupo de Trabalho, incluindo o Banco de Portugal e a CMVM, no início de novembro e, porventura, no próprio mês de novembro, o Grupo de Trabalho vai entregar o seu relatório final ao Governo para as devidas medidas. Portanto, lamento dizer, a proposta do Chega é uma vacuidade, não apresenta nenhuma solução e, naturalmente, também não servirá nada aos usados tanto do BES como do Banif. Muito obrigado.